Oi galerinha, um dia normal do Flamengo A gente vai bater um bafo, né? Assim que eu tô fazendo, sei do bafo daqui da minha casa Então eu vou bater um bafo Né? E a terça daqui Como isso? Aqui, gente Vai bater um bafo mais perto Tipo aqui Olha, gente Pera, pera, um segundo Minha cachorrinha Eu tô manchado assim Olha aqui, gente Olha Tudeio Se vocês comentarem Se vocês comentarem Eu sou o rei do bafo Eu deixo o coraçãozinho Se vocês comentarem Eu sou o rei do bafo, eu não deixo Só que o rei do bafo quer falar Eu sou o rei do bafo, tá pronto Aí vocês falam isso Até agora eu vou tirar muitas brilhinhas da copa Quem não sabe Eu tenho o Neymar Legend de ouro Que o meu amigo até falou assim Enzinho Aí ele Aí eu falei Aí ele me mostrou E eu fiquei surpreendido Alguém Alguém fez alguma coisa Com aquele Neymar Por quê? Porque não foi aparecendo Nem o Neymar do nada Como isso? Tira só isso Só isso que eu tô te segurando É muitas Mas ainda tem muitas Aqui, gente É Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez São Doze Treze Quatorze Quinze Seis 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 Sete Dez onze figurinhas pessoal, então bora botar mais tapão com os outros quase linda do céu Mentira, meu filho Pega, pega, pega Agora se eu fosse Viu a minha filhinha Filhota E assim que eu atuo, gente Viu? Viu? Calma, menina Que isso? Olha, eu joguei tudo Pronto, eu joguei tudo Eu vou fazer essas brincadeiras Olha, gente Pega Eu vou fazer minha nova técnica Essa técnica eu sou ruim Eu já virei umas 20 Ou umas 10 Tô sendo bom Aqui é bom do tapão Minha filhinha Eu tô brincando no bafo Eu tô brincando Tô brincando nesse bafinho Eu sou muito bom no bafo Gente, isso é muito bom Tem ninguém pra me vencer aqui na minha casa Ninguém me venceu nunca na minha casa No bafo Como? 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 Então, galera Tô falando aqui É do bafo Mas eu vou muito Isso ainda Faltou uma Faltou uma Vou ensinar de novo Eu não sei Ok, vocês querem uma parte 2 Dê like Se inscreve no canal Não importa Rete deck Parte 2 Vai ter uma parte 2 Tchau, coleguinha Se inscreve no canal E deixe like E deixe like